Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês meus amores? O vídeo de hoje é tendências de jeans 2017-2018 Uau, parece que tá super novo a gente falar sobre isso, né? Tipo assim, não tá na época ainda, mas está Porque as lojas já estão trocando as suas coleções de outono e inverno Indo pra primavera, verão E é claro que eu preciso trazer tudo isso em primeira mão pra vocês Porque o jeans, ele não é só mais uma peça no guarda-roupa É uma peça essencial Assim como foi utilizado pra caramba nos anos 90 Galera aí dos anos 90 que lembra, né? Utilizamos muito E agora vai tá, ó, super forte Super na tendência, super na vibe O jeans agora em 2017-2018 Então se você quiser saber o que vai ser muito usado Continua conferindo o vídeo Não esquece de dar aquele gostosinho já Se você já gostou desse tema E também se inscrever no canal se você é novo aqui por aqui Já clica no sininho, já favorita Até pra que você receba aí os vídeos novos Porque vamos falar sobre muita tendência de moda agora, gente Então é isso, continua conferindo e bora saber o que vai tá rolando aí Bora lá então falar sobre assunto, gente Primeiro assunto é numa forma geral Que são as assimetrias de barra junto com os desfiados Isso vamos ver muito em todos os tipos de look Tanto em calça, quanto em short, quanto em saia, quanto em camisa, quanto em colete Enfim, as barras desfiadas e assimétricas vai tá bombando Então fica ligado aí Se você que de repente quer dar uma outra cara para um jeans seu velhinho Dá aquela cortadinha na frente Deixa ela desfiar naturalmente aí Que você vai também tá super em alta, super na pegada Outra coisa também é o bicolor de cores Sabe aquelas calças assim lavadas Que você vê tanto jeans escuro quanto jeans claro Tudo junto? Pois é, vai tá usando pra caramba agora também Tem aqueles focos, sabe? Glúteo, coxa Algumas partes assim, sabe? Do jeans Um pouquinho mais lavado Um pouquinho mais claro Também vai ser voltando na verdade, né gente? Porque usamos muito isso E agora tá voltando agora com tudo Outra coisa também são os bordados A gente usou agora muito no outono e inverno Mas vai continuar na primavera, verão Principalmente na parte mais de flores De rosas, sabe? Aquelas coisas assim bem chamativas E não é pequenininho não, gente É grandão, sabe? Aqueles bordados assim pra chamar atenção Pra onde você passar Todo mundo vê você usando um bordado Então aposta aí no bordado em tudo Tanto em calça quanto em shorts Quanto em tudo O bordado vai ser muito agora utilizado Em todos os looks jeans Outra parte também são os ilhoses Sabe aquelas bolinhas assim? Vai tá usando pra caramba Na verdade esses adornos Tanto o pet quanto o bordado Enfim Esses adornos pra deixar o jeans mais glamuroso Um glamuros assim bonito Sabe? Uma coisa pra chamar atenção É o que vai tá sendo utilizado agora no jeans Pra ele tirar um pouco essa carinha Meio xoxinho, sabe? Assim E deixar ele mais glamuroso Uma coisa bem na pegada E vai ser utilizado bastante, gente Fast fashion e as linhas mais tops São os dois locais Que vai tá sendo comercializado aí Então não se preocupe Não somente as linhas caras Mas o fast fashion aí, ó Vai tá forte Vai tá na pegada O destroyer, gente Nossa, olha Tudo Tudo vai ser utilizado ainda muito O destroyer Principalmente pra mostrar pele, sabe? E a gente achando que A arrastão, a meia arrastão Ia ser esquecida Não vai ser esquecida Nessa estação O destroyer varzinho Muito em alta Até pra você utilizar também Essa parte da meia arrastão junto Tudo Vai ser muito bem rasgado Sabe? Shorts bastante rasgados Calça bastante rasgada Tudo muito rasgado Mostrando muito pele Mostrando muito, sabe? Assim Eu acho que até ajuda, sabe, gente? Porque às vezes é bom utilizar Umas calças assim Pra dar uma respirada Entende? Então o destroyer Vai bombar pra caramba Então se você comprou aí peças Na estação anterior Não se preocupe Vai estar sendo utilizado Pra caramba ainda Agora o comprimento das calças Pantacur E as calças cropped Sabe aquelas calças antes Que era pula-bread Que todo mundo falava? Pois é Agora ficou mais chique É calça cropped, gente Mas qual que é a diferença Do pantacur com calça cropped, né? A calça cropped Nada mais é do que uma calça normal Porém mais curta Então você vai ver Que ela é cortada mesmo, sabe? Bungo, pula-bread E o pantacur O pantacur São calças mais retas, né? Que tem um estilo Mais alfaiataria São calças mais largas Então o pantacur Vai voltar agora Muito na forma de jeans E essa calça cropped também Então eu vou mostrar aí As imagens pra vocês Pra vocês saberem exatamente Qual que é a diferença De uma e de outra Então o pantacur É uma calça mais reta, né? Com uma parte mais... Elas são largas De uma forma inteira Elas são curtas também Mas é uma pegada Mais sofisticada Uma pegada mais de alfaiataria E as calças cropped São as calças normais Cortadas Menores E muita gente já me perguntou E a calça flare, Sueli? Vai estar sendo usada? Vai, gente A calça flare veio com tudo Que são as nossas antigas Bocas de sino Mas que agora ficou mais chique também Que é a calça flare Só que o comprimento dela Também vai mudar um pouquinho Então elas vão ficar um pouquinho Mais curtas Com esse desfiado também Na frente, né? Com essa barra um pouquinho Mais assimétrica Antes a gente usava ela lá Arrastando no chão Agora não O flare dessa estação Ele vai ser um pouquinho Mais curtinho Um pouquinho mais delicado Vamos dizer assim Usa, abusa Porque vai estar sendo utilizado muito A calça mom Mom jeans Que são as calças Com cos mais alto Gente, eu amo Particularmente Eu adoro calça Com cos alto Primeiro porque deixa a gente Com uma cinturica, né? Fica com o corpo lindo Mas a calça mom jeans Que foi a que nós usamos muito Lá nos anos 90 Tá voltando muito São calças retas Com cos alto Porém elas também vão vir curtas, né? Então elas são maiores Na parte da cintura E menores Na parte da canela Então, olha Pra vocês verem As nossas canelas Vão estar sendo muito aí É... Tipo Mostradas Mostradas Abusadas Não sei, gente Enfim As nossas canelas Vão estar à mostra Pra caramba Nessa estação Então a calça mom jeans Que são as calças Mais altas, né? Então elas vão lá na cintura Com cos bem alto Mais retas Porém curtas E eu acho linda Essa calça Apesar de que não deixa a gente Assim com quadruzão, né? Porque elas são mais retas Mas ela vai ficar muito linda E ótima dica, gente Vai deixar a gente Sem barriga Porque aquelas calças Lá embaixo Lembra? Quando a gente usava Muito aquelas calças Lá embaixo Deixava a gente Com aquela pochete Horrorosa do lado As calças mom jeans Não, gente Deixa a gente Com uma cinturica fina E fica linda também Agora ainda Mais pra parte de cima Que são os max Tanto a jaqueta max Que é aquela jaqueta Mais largadona Maiorzona Tudo assim O volume dessa estação Vai tá Grande Sabe assim? Tudo muito grande Tudo muito, sabe assim? Tipo, né? Então usa, gente Tanto os coletes Quanto camisas Quanto jaquetas Vai tá tudo grande Né? Tudo um grandão Tudo maiorzão Então é bom Que dá pra você Utilizar aí, ó De uma forma Mais street style Né? Uma forma mais Uma pegada mais rua Uma pegada mais despojada Mas o max Vai tá utilizando muito Jaquetas, então Os comprimentos Bem mais extensos Lavanderia Rasgo Agora Também tem Uma outra pegada Uma contrapartida Os cropped Jaquetas em cropped Jaquetas curtinhas Também vai ser utilizado Pra caramba agora Então assim É... Vai ser os dois extremos Sabe? Assim O max Vai tá bombando E os cropped Também vão tá bombando Então na verdade Vai ser o gosto De cada um aí O que você gostar mais Se são maiores Se são menores Não tem problema Lembrando que é sempre Com muito rasgo Lembrando que é sempre Com muita simetria Lembrando que é sempre Com muito bordado Lembrando que é sempre Assim dessa forma Meio rasgadinha Eu particularmente Prefiro cores mais escuras Eu acho que fica mais chique Mais refinado Sabe? Mas a cor clara É o que vai estar usando Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo A cor do jeans clara É o que vai estar utilizando agora Principalmente nessa estação Gente, então é isso Eu espero que tenha ajudado Bastante vocês aí Do que vai estar sendo usado Muito nessa estação Vou deixar todo o conteúdo Lá no blog Então se você tiver alguma dúvida Alguma coisa assim Olha Vai lá no blog Que vai estar tudo bonitinho Tudo descritinho Pra vocês também Se vocês tiverem sugestões Do que trazer aqui no canal Escreve aqui embaixo também Pra me ajudar aí Trazer tudo de bom pra vocês Quais vão ser essas tendências O que vai estar usando muito O que vai estar em alta Pra poder ajudar bastante Tá bom? Então é isso bonitas Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau